A Armadilha na Cidade das Nuvens. Olha só, o próprio nome da fase já entrega que vai ser a fase. Apenas com algumas semanas do seu treinamento Jedi com Yoda, Luke Skywalker teve uma visão de seus amigos capturados por Darth Vader. Contra os avisos de Yoda, o jovem Jedi parte com seu caça X-Wing rumo à Cidade das Nuvens. Aqui ele espera encontrar Han Solo e a Princesa Leia, sem imaginar que ele é o objetivo da Armadilha de Vader. Ou seja, justamente o que eu falei para vocês no fim do episódio passado, ele está indo em direção a essa Cidade das Nuvens. E aí ele vai acabar dando de cara com o próprio Darth Vader, ele vai ser recebido pelo Império. Vão ter vários Stormtroopers lá, o próprio Darth Vader vai estar lá. E essa Cidade das Nuvens é justamente o local para onde o Han Solo, a Princesa Leia, o Chewbacca e o seu 3PO foram numa tentativa de consertar o Hiper Propulsor. Vocês lembram que a velocidade da luz não estava funcionando na Millennium Falcon? Eles vão para aí justamente por isso, tá? Ué, gente, já tem Stormtrooper aqui, como é que... Que? Não faz sentido isso, né? Tipo assim, no filme demora um pouco para ele ser recepcionado por Stormtroopers, né? Pelo Império aqui não, é que foi direto. Ó, o Luke Skywalker pode usar força, tá vendo? Legal isso aqui. Interessante que logo aqui de cara, apesar de ele não ter completado o treinamento de Jedi dele... Olha só, eu consegui eliminar o Stormtrooper de forma bonita, que foi refletindo os tiros. E ele pode usar força agora, ele aprendeu com o Yoda, apesar de ele não ter completado o treinamento, ele sabe fazer alguma coisa, ele tem alguns truques na manga. Aqui, infelizmente, não vai dar para ir, tá? Para quem está se perguntando aí, isso aqui é um daqueles objetos de metal, e o objeto de metal em Lego só quebra com explosivo, né? Então, sem condição. Não, é legal também que a gente fez um pedaço da ponte aqui com a parte da asa da X-Wing, né? Que coisa estranha. Mata aí. Poxa, tem um personagem... A verdade é que eu pensei que essa fase exploraria isso, né? Eu pensei que a gente jogaria com o Han Solo, com a Princesa Alexia, 3PO, e com o Chewbacca. Logo na parte que eles chegam a esse local, a Cidade das Nuvens, mas não. A gente está jogando com o Luke Skywalker. Porque... Ah, não, tem que interagir aqui primeiro, né? Porque no caso... Lá, eles vão para a Cidade das Nuvens, o Han Solo, o pessoal vem para cá para tentar consertar o hiperpropulsor, né? Que nem eu disse para vocês. E aí, ele acaba encontrando com um amigo dele. Ele acha que esse amigo dele é quem vai ajudar ele. O próprio Han Solo acha que esse amigo vai o ajudar, que o nome desse amigo é Lando. E esse Lando... Ele aparece na série The Mandalorian. O que é bem legal, né? Então, para a galera aí que já assistiu The Mandalorian, ou que não assistiu, saiba que esse personagem está presente na série, é bem bacana. O que mostra que esse universo aqui é realmente interligado, né? O universo dos filmes é interligado com o universo da série. Será que é uma bomba, será? Não sei se é uma bomba. Vamos ver, né? Essa fase aqui tem cara de ser pequena, hein? Porque eu mal joguei e já enchi quase que a barra toda de peça. Não faz nem sentido, a fase começou agora. Acho que é bomba, assim, ó. Deve ser uma bomba, deve explodir e deve quebrar a porta ali, quem sabe. Acho que está difícil também, hein? Tentar empurrar a bomba aqui. Ó, pronto. E agora? Ah, o que eu faço com a bomba? Ah, legal, pessoal. Olha só a habilidade. Ele consegue virar o capacete do Stormtrooper, velho. Muito bom, né? Mas o que eu faço agora, gente? Isso aqui quebra, será? Não. Ou quebra? Será que quebra? Não, não quebra. Não quebra, infelizmente, não. Será que o jogo bugou, gente? Estou com medo disso aqui de ser uma daquelas partes que o jogo bugou. No emulador, sabiam? Já aconteceu num vídeo passado aí, do jogo bugar, vocês lembram? Que eu até tive que cortar o vídeo e tal, tive que rejogar a fase. Olha, pra minha felicidade não aconteceu nenhum bug, não. Cheguei a cogitar que fosse um bug, mas... Pelo que eu vi aqui rapidamente no YouTube, dá pra quebrar isso aqui, ó. É porque eu não tinha tentado. Mas é isso. Então tá, ainda bem que não foi bug. Ainda bem, né? Caramba, mas tá difícil passar isso aqui, hein? Não para de surgir Stormtrooper. Vamos ver se não buga, né? Ah, era a base, olha. Era a base pra esse negócio aqui de atirar. Agora tá explicado. Ó, agora sim. Ainda bem, né? Ainda bem que não bugou. Bom que... Que a série pode continuar tranquila. Agora, muito estranho. Eu tô olhando aí pra barra de peças. Não faz sentido algum essa fase que ela vai ser minúscula. Não é possível. E eu também não posso deixar de pensar que fatalmente... No próximo jogo Lego aí que vai sair. Que vai representar todos os filmes. Eles devem sim adaptar a parte que o Han Solo... Chega a essa cidade das nuvens. Eu acho... Inclusive que talvez seja até mais interessante do que essa parte que a gente tá jogando. Ao menos eu acho, né? Se tratando do filme. Ó, aqui eu poderia usar o Boba Fett. Ou o Grido. Mas... Infelizmente não tem como usar agora, tá vendo? Eu não tenho o Boba Fett, né? Eu só tenho o Luke Skywalker e o R2-D2. O Boba Fett é um inimigo. Então... Nem faria sentido a gente comandar esse... Esse personagem. Vixi! Essa mecânica é de novo. Vocês lembram dessa mecânica? De ficar pegando o capacete de Stormtrooper? Fazia um tempo que eu não... Não pegava. Eu tô ouvindo uma respiração. Será que é o Darth Vader? Eu acho que eu tô chegando próximo à parte da batalha. Tem uma parte lá do filme que há essa batalha. Darth Vader contra Luke Skywalker. Que é justamente aqui mesmo, né? Parem só. Já é essa batalha. Caramba, foi muito rápido. Eu sequer encontrei com a princesa Leia. Com o Han Solo. Nada disso. Muito diferente mesmo. Será que a fase já vai acabar aqui? Não é possível, né? Se sim, eles adaptaram essa parte do jogo aqui de maneira muito curta. Então, eu vou ver se eu interajo aqui pra ver qual é, né? Eu não sei nem pra que serve. Não, o Darth Vader fica rindo. E detalhe, tá? Isso aqui é pai e filho. Provavelmente vai ter a cena aí em que o Darth Vader vai se revelar como o pai do Luke. Ele vai falar aquela famosa frase, né? Eu sou o seu pai. Que se eu não me engano, até a Toy Story brinca com ela. Não é? No... Uma coisa que o Zurg fala pro Buzz Lightyear, se eu não tô enganado. É uma brincadeira com essa questão, né? Agora, o que que tá faltando fazer aqui que eu não tô entendendo, gente? Não dá pra chegar lá. Não dá pra chegar lá. Não é isso. Não tô vendo acontecer nada. Acho que eu vou trocar pro Luke Skywalker e vou tentar bater mais no Darth Vader. Talvez eu tenha que bater mais. Tenho que arrancar mais vida pra acontecer alguma coisa. E que nem eu disse pra vocês, tá? É pai contra filho aqui lutando. Só que o Luke, ele não sabe ainda que o Darth Vader é pai dele. Ele acha que o pai dele morreu. E não só isso. Ele acha que o Darth Vader matou o pai dele. O que não deixa de ser verdade, né? Se for assim do ponto de vista não literal. O Darth Vader foi quem... Foi a criatura que o pai dele virou. Ou seja, o pai dele... Morreu. Teoricamente. Não é mais o Anakin Skywalker. Era muito tempo que ele não é mais o Anakin Skywalker. Não sei se tem a ver com aquilo ali, né? Que eu ativei. Deve estar acontecendo alguma coisa. Era pra acontecer alguma coisa na tela. Eu acho que não tá acontecendo. Porque o emulador tá bugado. Eu acho que é isso. Eu acho que aquele... Quando eu aperto o botão ali com o R2-D2... Acontece alguma coisa. Vou apertar aqui de novo. Eu vou lá com o R2-D2 mais uma vez. Só pra gente dar aquela olhada. Mas eu tô com a sensação de que bugou. Entenderam? Que tá dentro... Tá tendo algum tipo de problema aqui... Que o jogo não tá respondendo direito. Poxa, ele não tá... Ah, agora ele tomou dano. Falta só um, hein? Um de dano só. Não, vou ter que fazer de novo, acho. Com o R2-D2. Pena que assim, o emulador pelo jeito tá bugado. Era pra tá acontecendo alguma coisa aqui na tela e não tá acontecendo nada. Infelizmente. Poxa, e eles pularam também a cutscene que o... O Han Solo é congelado. Ou será que ainda vai mostrar isso? O Han Solo é a essa altura que ele não foi congelado ainda. Não foi levado pelo Boba Fett. Não aconteceu nada disso. O jogo tá bem diferente nesse sentido. Imagino que eu vou ter que pegar o R2, quem sabe? E botar pra lá? Acho que é isso, ó. Aí ele vai acessar ali, né? Beleza, é isso mesmo. Bem, menos mal que eu consegui descobrir rápido o que é pra fazer. Eu pensei que aqui seria a área em que o Darth Vader tentaria congelar o Luke Skywalker. Que é algo que ele tenta fazer no filme. Inclusive eu nem falei pra vocês ainda, né? Mas eu acho que é bem interessante vocês ficarem cientes que o Darth Vader... Inicialmente ele não queria matar o filho dele. Ele queria que o Luke Skywalker se aliasse a ele. Que ele se tornasse mal também. Ou seja, que ele se entregasse pro lado sombrio da força. Só que o que vai acabar acontecendo é que o Luke Skywalker não vai ceder ao lado sombrio da força. Ele vai permanecer bom. Caramba, gente. Eu teria que chegar aqui com o capacete de Stormtrooper. É por isso que tem aquele capacete lá atrás. Eu já tinha até esquecido dele. Mas é por isso, né? Agora eu vou ter que voltar tudo pra pegar. Tá bom, né? Ainda bem que é perto. Mas é isso, né? Basicamente o Darth Vader não queria matar o Luke Skywalker. Ele queria congelar o Luke Skywalker. A esse ponto aqui o Han Solo... Eu acho que já foi congelado. Não sei bem se o jogo ainda vai mostrar isso, mas... Ele é congelado e levado pelo Boba Fett. E o Boba Fett, por sinal, ele ficou de levar o Han Solo até o Jabba. Vocês lembram que no filme passado, Uma Nova Esperança... O Han Solo devia pro Jabba muito dinheiro e que ele não pagou essa dívida? Então é por isso que o Han Solo foi mandado... Han Solo não, perdão. O Boba Fett foi enviado pra resgatar, pra pegar o Han Solo. Ou seja, pra ele ser levado pro Boba Fett... Pro Boba Fett não, pro... Caramba, gente. Esqueci o nome dele. Bem, se eu lembrar eu falo. Mas pra quem ele tá devendo, né? Pro Jabba. Pro Jabba. Do nada deu um branco aqui na minha cabeça. Mas é basicamente isso. O Han Solo deve pro Jabba... E o Jabba mandou o Boba Fett, que é aquele caçador que usa aquele capacete. Que inclusive é um Mandaloriano. É um caçador de recompensa, né? No caso. Pra que ele fosse pego, pra que ele pagasse pela dívida dele. Basicamente isso. Por isso que o Han Solo foi levado. Bem, tenta ir pra cá, né? Poxa, o Luke Skywalker fica muito estranho com esse capacete Stormtrooper, né? Fica nada a ver mesmo. Essa plataforma aqui. Coisa estranha. Ah, pro R2 vir, né? Se eu não abaixo ali, provavelmente ele não pegaria. Agora, nada a ver, né? O Darth Vader fugindo. É uma coisa que não bate muito, né? É uma coisa estranha de se pensar. Ó, peguei o minikit, hein? Deu pra pegar porque eu tinha o R2-D2. Mas é estranho porque lá no filme acontece meio que o contrário. O Luke Skywalker começa a batalhar e depois ele começa a fugir. Ah, agora deve ser a batalha final, quem sabe? Vamos ver, né? Isso aqui tá com cara que é isso. É fase só de batalha. Batalha atrás de batalha. Luke Skywalker contra Darth Vader. Aquela rampa ali é pra passar o... O R2-D2, né? Provavelmente. Vamos ver se é isso mesmo. É. Bem, não vi acontecer nada, sinceramente. Não vi acontecer nada. Ainda não entendi. Aquilo parece um forno onde o Darth Vader tá em cima. Parece um fogão, na verdade. Parece que ele vai sair fogo. Eu não sei se é isso. Tem que testar ainda. Mas talvez seja. Monta isso aí, Luke. Rápido, meu filho. Rápido que o Darth Vader daqui a pouco tá vindo aí. Ah, vou ter que subir aqui com o R2. Poxa. Acho que é isso, né? Então tá. Acho que ali sairia fogo sim, tá? Porque eu tô jogando emulador e as coisas estão estranhas mesmo. A fase tá meio esquisita. Acho que agora é que eu terei que ir pro outro lado, né? Ah, Stormtrooper. Sai daí. Que isso. Estão atrapalhando a besta. Já zerei a minha barra de peças. Todas as peças que eu tinha coletado durante a fase serviu de nada. Perdi tudo aqui. Tanto Stormtrooper que tá aparecendo. Anda, Luke. É isso aí mesmo. Agora funcionou. Porque agora ele tem que subir. Da outra vez ele não tinha que subir e aí não funcionou. Imagino que vai ser a mesma coisa. Ali no caso sairia fogo. Ou sairia alguma coisa que faria o Darth Vader sair da posição dele. Sem mistério eu vou tentar acabar com ele aqui, né? Tá bem claro que vai ser a mesma coisa de novo. Essa fase aqui ela foi um pouco repetitiva, podemos dizer assim. É, eu acho que nesse novo jogo aí que vai ser lançado, Lego Saga Skywalker, eu acho que eles tem tudo pra adaptar melhor essa parte aqui do filme. Tem muitas partes a mais que eles poderiam colocar como jogável. Poxa, de novo eu vou ter que fazer a mesma coisa, tá vendo? Tem que descer aquilo ali pro R2 subir. Complicado. Tudo de novo. Bem, agora vai ó. Agora vai, consegui derrotar todos os Flametroopers. O R2 foi ali pra cima mais uma vez. Só falta dois corações, então... Fatalmente vai acabar agora. Tá bem próximo. Foi. Vai fugir de novo o Darth Vader. Que isso? Isso aqui é muito estranho nessa fase Lego mesmo. É uma fase que o Darth Vader é no lugar de ir pra cima e ele tá fugindo. É, aqui tem cara de fim, né? Não sei se é, mas tem cara. Poxa, caí. Eu tentei refletir o tiro e não deu muito certo, não. É o seguinte, né? Vamos pra cá, interagem com tudo e depois a gente vai pra lá. Ah, é isso mesmo que é pra fazer, inclusive. O R2 vai acabar com eles. Poxa. Muito sem noção, né? Tá vendo que legal? Olha só essa batalha. A mecânica da batalha. Vai ter que jogar a coisa de volta, olha. Viram? Que maneiro. É a força contra a força. O Darth Vader lança um objeto. O Luke Skywalker manda de volta. Bem legal. Eu lembro mais ou menos dessa parte aqui do jogo. De novo? Caramba, essa fase tá muito estranha nesse sentido. Ela tá repetindo coisas que já foram usadas. Ela foi um pouco repetitiva, podemos dizer assim. Ela repetiu alguns aspectos que eu não precisava. Não, pega o minikit, pega o minikit, peguei. Quase que eu perdi o minikit, hein? Poxa, ele não perdeu. Como é que pode? De novo, vou ter que fazer a mesma coisa. Eu achei que o Darth Vader tinha morrido, tinha terminado a batalha porque os corações acabaram. Que nada. Porque falta mais um objeto. Será que é isso? Ou será que agora ele vai perder? Agora foi. Ué? Poxa, que parte de fase estranha. Ah, sim. Aqui é a parte que ele tá pra cair. Tá, isso aqui tem no filme também. Beleza. Já me identifiquei aqui, já sei onde é que é. Aqui já está próximo. Mas nesse ponto aqui, se eu não me engano, ele já sabe já que é o pai dele. Já foi contado. Mas é estranho porque nesse jogo Lego aqui eles deixaram de explorar essas coisas. Poderiam ter falado sobre isso, mas não. É de longe. Essa daqui é a fase que eu acho que eu peguei mais minikit, né? Toda hora o jogo me deu minikit. Não sei nem se é pra ir pra cá, mas... Vamos ver, né? Subi também. Os corações estão acabando. Aqui dá pra interagir com... Ah, não. É só um Stormtrooper que interage aqui, né? Então... Poxa, tinha um vão ali, um buraco. Como é que eu ia saber? Bem, ele tá muito próximo, tá, gente? Mas muito próximo mesmo ao fim do filme. E é estranho porque essa daqui é a quinta fase, né? Ainda tem mais uma fase. Então eu não sei nem o que vão colocar na próxima. Por isso que eu falei pra vocês, ó. Achei que seria uma fase a gente jogando com o Han Solo, Chewbacca, Leia... Com o C3PO e depois a batalha final. Luke Skywalker contra o Darth Vader. Só que não. Eles fizeram diferente. Foi. Pronto. Agora sim. Ó, aí vai contar-se igualzinho ao filme. O Luke Skywalker, ele perde uma mão. Ah, ele vai contar que é pai dele. Só agora, olha. Ali é a foto da pai de Me com o Anakin Skywalker, perceberam? Ele vai falar, eu sou o seu pai. E aí o Darth Vader oferece, ah, você não quer vir pro lado sombrio da força? Venha se juntar a mim. Vamos dominar a galáxia. Mas não, ele acaba optando por fugir. E aí ele acaba parando aí, ó. Aí perceba que ele ficou bem do lado de fora ali da Cidade das Nuvens. E quem vai salvá-lo vai ser justamente a Princesa Leia e o Lando. Que devem aparecer agora na Millennium Falcon. Que é a essa altura no filme. E já fugiram daí, por sinal. Mano, realmente esse jogo aqui ficou devendo bastante parte desse filme. Episódio 5, Império Contra-Ataca. Tiveram várias partes aí que poderiam ser exploradas e infelizmente não mostraram. Não mostraram essa fuga. Não mostraram o Lando ainda. Então assim, infelizmente. Vamos ver como é que vai terminar na próxima fase. Tiveram várias partes.